Luizy, uma violinista da Orquestra Sinfônica de Brasília. Elegante e sonhadora. Luizy, será que você não entende? Eu não sou o seu príncipe encantado. Junto a ela, vive a nana de seus filhos. Luzia! Senhora! Uma jovem llena de vida. Alegre. Atrapalha um pouco, mas não pode, mas não. Elas duas são de mundos diferentes. Ah, Luzia, o que seria de mim sem você? Uma mulher faminta com a casa toda desarrumada. Pero comparten um objetivo em comum. Encontrar o amor. Ai, eu só sei, dona Luizy, que o meu vai rastejar meus pés. E o meu vai ser um guerreiro com uma coroa de luz. Nuestro cine presenta... La Boda de Luizy. Mejor película do Festival de Cinema de Varguinha. El jueves 3 a las 10 de la noite por CER TV. La Casa del Cine Latino em Panamá. La Casa del Cine Latino em Panamá.